Salve, salve, galera! Estamos aqui na Queda Livre, sexta-feira, e agora nós vamos soltar com a Karen. Vamos ver como que ela tá. Aí, Karen. Beleza? Beleza! É tudo bem? Tudo bem. Lembra de tudo que a gente treinou? Tá, tá curtinho. Mão no equipamento, cabeça pra trás, barriga pra frente, lembra de tudo? Acho que sim. Vamos fazer certinho, tá certo? Pode deixar. Tá com quem? Com o namorado? Meu marido. Marido? E aí, marido, saltou já ou não? Já, pô, já fui já, é que eu fui rápido, né? Eu já fui, já volto sozinho. Fui sozinho, fui sozinho. Karen. Música 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 Tchau. Tchau. Ai meu Deus, morri! Morri! Adorei! Muito bom! Parabéns! Pode abaixar o áudio do teu pescoço. Conta pra mim o que você tá achando. Muito bom, muito bom! Amor, obrigado pelo presente, viu? A próxima vez você vai! A próxima vez você vai! A próxima vez você vai! Muito bom! Segura! E aí, me conta! Foi muito bom, muito bom, muito bom! Quero de novo! Recomenda? Galera, faz que nem a Karen aqui ó! Tira a bunda do sofá e vem saltar na queda ali! Pode vir, gente! É isso aí! Parabéns, mulher! Brigadão, viu? Muito bom! Tchau! 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 Tchau!